Nossa, me derrubou. Levanta aqui, me levanta. Calma, mas eu tô fodido. Calma que eu tô fodido. Eu tô falando pro random, véi. LV. Eu quero aqui. Ah, esse cara rasgou nós dois, né? A gente tá numa posição muito ruim pra trocar com eles. Esse cara é em cima, ali, véi. Dentro do caralho. Tentei geral. Temos tirado o campeão, Medea. Pera aí, então. Uh, caralho. 11 frags aí, tá aqui. Sim. Vou reanimar. E levantar o random, tá quase morrendo. E me pegar meu corpo. Várias. Tem nego aqui. Tem nego aqui. Tem nego aqui. Nossa, eu... Caralho. Caralho. Tem mais ali, mano. Roubou? Não. Caralho. Caralho, aí eu tô fodido. Mais um. Nossa, intact. Jogou demais. Vai tomar no cu. Uff. Tem mais um squad só, véi. Vou recuperar vocês. Ali, ali, ali. Ali, ali, ali. O cara, ali, o cara, ali. Gente, véi. Tão muito, véi. Tem pato de fodeu, véi. Fudida. Vai te comer pelo lado. Nossa, intact. Rasgou o cara, véi. Cura o shield, cura o shield. Não tá no chão. Não tá no chão. Não, não, é isso aí. Não, foi mais um. Foda-se! Vai! Os últimos cinco minutos aí, fala pra nós. Tão um tipo de 10 que você quiser. Caralho, foi contra esses squads sozinho, mano. Nossa! Manda o príncipe pro Léo no grupo. Ah, matei 17, mano. Foi por muito pouco que eu não...